Vou te ensinar a fazer um leg lock incrível a partir do dogfight. Você conhece a posição dogfight? Você vai conhecer agora e você vai fazer um leg lock que vai pegar todo mundo. No final do vídeo tem uma dica incrível pra você. Fica até o final que eu vou te mostrar. Dogfight é essa posição aqui. Tá bom? Qual é a dica que eu vou dar aqui? Se eu tô aqui, o meu adversário, ele tende a ficar mais forte do que eu. Abre aquela perna pra lá, Rodrigo, por favor. E agora você vai jogar o peso pra cima de mim aqui. A tendência é eu perder essa briga aqui, porque ele tá dominando meu quadril, ele tá com a base aberta pra lá. Mesmo que eu abra minha base pra cá, como ele tá ganhando minhas costas, volta um pouquinho. Como ele tá ganhando minhas costas, ele tende, por exemplo, se eu abrir a base pra cá, ele pode elevar o quadril. Eleva o quadril, Rodrigo. E aí, agora você vai passar o gancho pro lado de cá. Bom, ai, como ficou ruim aqui pra mim, gente. Tá bom? Então, olha só. Quem tá aqui, ó, no meu caso, acabou de subir, né? Por exemplo, subiu da meia guarda, veio parar aqui. Eu vou ensinar uma dica muito importante a partir daqui, tá bom? Primeiro passo, eu vou subir minha perna, meu joelho aqui no peito do Rodrigo. Eu vou pegar com a minha mão aqui, ó, na minha própria coxa. Beleza? E vou baixar minha perna de novo. Quando eu faço isso, eu fico muito forte aqui. Tenta posturar, Rodrigo. Olha lá como ficou ruim pro Rodrigo posturar. Ele até consegue posturar, só que o que vai acontecer? Ele vai gastar muita energia pra posturar. Começa a posturar, Rodrigo. Começa a posturar, começa a posturar. Bom, a partir daqui, o que eu vou fazer agora? O Rodrigo botando muita força pra posturar, eu ainda vou ficar brigando, botando ele de volta. E minha perna, ó, tá dentro aqui. Tá vendo que ele tá dobrando a perna dele aqui, ó, pra poder posturar? O que é que eu vou fazer? Agora eu vou mergulhar nessa perna aqui, ó. Ó, vou botar a cabeça no chão e vou mergulhar. Só que eu não largo o braço dele aqui, ó. Tá? Olha o braço dele aqui, ó. Mergulhei. Trouxe. A partir daqui, eu posso abandonar o braço dele. Ganhar o leg lock. Se o Rodrigão for defender aqui, ó, ficar de frente. Vai, Rodrigo, começa a defender aqui, ó. Se você virar pra cá, eu vou pegar o leg lock. O que você vai fazer? Vai, aí. Jogou pra lá. Aí, eu vou pegar o calcanhar do Rodrigão. Peguei de calcanhar. Olha o calcanhar aqui. Beleza? Vou pegar aqui no mão com mão aqui, ó. Jogar a cana do braço em cima da canela dele. Apertar o pé dele aqui. E botar o quadril. Bom. Dá pra jogar pra cima aqui também? Também dá, ó. Jogando pra cá. Barriga pra cima, tá bom? Vou amassar o pé dele. Fazer o mesmo princípio. Amassa o pé dele com a axila. Nessa direção, ó. E puxa o calcanhar pra mim. Tá bom? Vamos de novo? Agora eu quero mostrar um detalhe importante pra vocês aqui. Quando o adversário chega aqui, é muito importante eu fazer essa posição aqui rápido. Tá bom? Agora o que acontece? Muitas vezes, quando eu faço isso aqui, e antes de eu voltar, o meu adversário sobe o quadril. Quando ele sobe o quadril aqui, é muito provável que ele vai começar a caminhar em direção ao meu quadril do lado de cá. E, ó, não, vai com o seu quadril pra cima do meu. Ah, não, pra lá, pra lá, pra trás, pra trás. Tá aí, ó. Porque aqui eu perdi. Mesmo que eu esteja com essa pegada aqui, ó. Eu perdi. Por quê? Porque ele vai passar um gancho. Aquilo que eu mostrei anteriormente. Agora volta. Então, pô, cheguei. Tô aqui no dogfight aqui, ó. Botando ele pra baixo, ó. Botando ele pra baixo. Tá vendo que pra subir o quadril ele precisa esticar essa perna? É aqui que eu vou lá entrar no leg lock. Tá bom? Agora vamos supor que ele esconde essa perna daqui. Escondeu a perna. Eu vou vir com essa perna por cima. Essa perna por cima. Imediatamente. Mão no chão. A outra perna vem aqui, ó. Vou buscar a axila dele aqui por dentro e fechar o triângulo. Beleza? Aqui eu posso abandonar. Encaixar o triângulo. Pegar com a tranca. Ou pegar o próprio triângulo aqui. Pega braço também. Pega aqui, ó. Que mora no braço dele. Por aí vai. Fechou, galera? Pede sua posição aí nos comentários. A gente vai fazer pra você. Mas não esquece de dar um like. A gente faz com muito carinho essas posições pra vocês. A gente quer que realmente você evolua. Então, o seu like ajuda muito o nosso canal. Beleza? Obrigado, galera. Aos...